O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas, aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo, o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento de seu filho e mandou os empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo, dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois, os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados e bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou. Aí, um homem, que não estava usando trajes de festa, me perguntou-lhe, amigo, como entrar-te aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, amarrai-o, os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas de Deus, meus irmãos e minhas irmãs na fé, Como já foi dito no início, Dom Alberto já falou, Eu sou João, bispo de Zedoca, no Maranhão. Eu venho daquela terra que quando vocês daqui do Pará querem sair na direção do Nordeste e entram na BR-316 e no rio Gurupi atravessam a ponte, entram no Maranhão, vocês têm privilégio de entrar no mesmo tempo na diocese de Zedoca. Quem não sabia agora sabe. A partir daquele momento começa a diocese de Zedoca por mais 260 quilômetros da BR-316. Somos praticamente vizinhos. Eu venho daquela diocese que tem mais antigo sírio de Nossa Senhora de Nazareno Maranhão, que no próximo ano, se Deus permitir, vai completar 90 anos de celebração muito ardorosa, fervorosa. Daquela região onde o litoral parece muito com Pará, onde predomina a paixão por açaí com peixe, com camarão. Vocês sabem o que estou falando, não é? Eu venho aqui ao convite. Dom Alberto me fez esse convite em março desse ano. E ele sabe, eu respondi dois dias depois dei a resposta, aceitando o convite, mas na primeira resposta o impacto foi tão grande, eu estava em choque. Eu preciso pensar. Imagina celebrar no sírio de Nazaré, em Belém. É demais para mim. Mas um convite como esse não pode se rejeitar. E principalmente quando Dom Alberto pediu, eu tenho uma grande gratidão por toda, não colaboração, toda a generosidade dele para conosco, com Nossa Diocese. Eu não poderia não aceitar esse convite, porque Dom Ireneu é meu colega de curso. Nós fomos eleitos bispos no mesmo ano. Fizemos juntos curso em Brasília. Também com Dom Antônio, que acabou de chegar, já criou vínculos, abrindo o festejo do apóstolo São Bartolomeu, lá na paróquia que minha congregação, Oblatos de Maria Imaculada, atendem em Ananindeua. A gente rezou muito pelo Senhor. E refletimos agradecendo a Deus pela bênção de ter mais um bispo auxiliar aqui na Arquidiocese de Belém. Isso é um sinal de bênção. Então estou aqui. Imaginem a minha surpresa. Quando semanas antes eu recebia a informação sobre as leituras e as leituras para o salão do corpo, Jesus contava uma parada, comparava o reino dos céus com um reino, preparava esse casamento com o seu filho. E enviou o convite. Ele achava que seria bom convidar. Como não seria bom? É necessário convidar. Quando tem um acontecimento tão importante. Ele enviou o convite. A festa está pronta, então venham participar conosco. Se alegrar com toda a família real. Participar da alegria do rei e do seu filho e de toda a sua família. Mas os empregados enviados com convite encontraram as pessoas de má vontade, que não quiseram ir. O rei não desanimou de novo, cheio de ânimo, de alegria. De novo enviou outro grupo de empregados com o mesmo convite. A festa está pronta. Eu vi, as mesas estão postas, comida preparada. Então venham participar da festa. Desse jeito, daquele momento, os convidados, bastante irritados, não deram a mínima atenção. Espancaram os empregados. Alguns foram mortos. Não aceitaram o convite. Então o rei enviou, conta a Jesus, que o reino dos céus, como é aquele rei. O rei, então, enviou os seus empregados, pedindo, convidando, saiam pelas ruas e esquinas. Convidem quem vocês encontrem. Porque não podemos estragar, deixar-se perder o festejo já pronto. E eles trouxeram bons irmãos, convidaram para a festa e começou a alegria. Claro, no final da parábola aparece aquele misterioso acontecimento. Um homem sem traje de festa, não sabe o que dizer quando é perguntado por que não é trajado. Do jeito adequado, é retirado de lá. Mas o que importa, em primeiro lugar, na nossa reflexão, é perceber isso. O reino dos céus é como o rei. Deus é rei. E convida a todos nós para participarmos da sua alegria real. Para participarmos da sua felicidade. Para nos banquetearmos em uma convivência fraterna. Somos convidados. Os empregados já foram enviados. E eu não tenho dúvida que no meio daqueles empregados que foram enviados, se encontram muitos homens e mulheres das nossas comunidades, das nossas paróquias, das cidades e do campo. homens e mulheres que dedicam sua vida ao anúncio do evangelho. Homens e mulheres que catequizam nossas crianças, nossos jovens, que preparam nossos fiéis para receberem os sacramentos que orientam nossas liturgias, animam nossas liturgias. Eu não tenho dúvida que no meio daqueles empregados que hoje o rei envia são muitos padres, muitos religiosos, bispos, nosso Papa Francisco que andam pelo mundo fazendo convite. Venham, se aproximem de Deus. Não tenham medo de participar da festa. Aceitem o convite. E eu não tenho dúvidas e vocês confirmam isso que também no meio daqueles empregados que o rei enviou, que Deus envia para nos fazer convite, é ela que nos faz convite o tempo todo aqui chamada Nossa Senhora de Nazaré. Ela merece uma salva de palmas, não é? Aplausos Ela para nós que somos também empregados, servos e enviados é modelo como evangelizar. Não somos apenas servos e empregados do rei. Graças a Deus é uma honra ser desse jeito. anunciadores da boa nova, anunciadores do evangelho. Mas ela é nossa estrela. Ela é nossa estrela guia, ela nos mostra como fazer isso. Ela nos ensina desde o momento da anunciação como devemos acolher Jesus e como devemos mudar a nossa vida nos oferecendo para servir seria encaminhada para prestar serviço àqueles que precisam. Ela nos ensina como proteger o menino Jesus das agressões. Ela nos incentiva e mostra o que devemos fazer e principalmente nesses tempos que agora vivenciamos é um grande sinal uma estrela de verdade na escuridão dos tempos e das provações das perseguições que a gente enfrenta. Ela nos ensina tudo isso. Ela nos ensina como se deve fazer, como se deve procurar Jesus quando de vez em quando no coro e coro do dia a dia a gente o perde. A gente se esquece com tantas tarefas. Ela nos ensina como devemos nos aproximar dele com muita confiança percebendo a necessidade dos outros como foi encanada a Galileia e pedir Jesus faça alguma coisa. Ela como estrela nos mostra e ilumina como devemos seguir Jesus às vezes deixados lá fora como naquele momento quando ela chegou com outros e não foi imediatamente recebida Jesus pediu espere eu estou aqui atendendo a multidão e ela nos ensina como devemos ser seguir Jesus até o fim até o fim mesmo ela é nossa estrela de evangelização porque nos ensina como evangelizar como conviver com Jesus como levá-lo aos outros como confiar nele como segui-lo ela é nossa estrela e sempre nos leva para perto de Jesus sem dúvida nenhuma como antigamente os grandes navegantes se guiaram pelas estrelas para chegar a outro lado do mundo conhecido para não se perder nas noites então ela é essa estrela para nosso serviço nosso ministério de evangelização para ela a gente olha e sabe se vamos na direção dela a gente chega chega perto de Jesus a gente como Jesus se encontra aquela estrela de Belém que guiava os magos depois do encontro com Jesus com Sagrada Família ela nunca mais apareceu porque Maria se tornou aquela estrela e de Belém de toda vida cristã de todos nós ela é nossa estrela guia e vai nos com certeza sem dúvida nenhuma levar ao porto da salvação que é Jesus Cristo nosso Senhor hoje é dia e Romaria da juventude ficamos felizes e alegres vendo os jovens caminhando participando da igreja muitas vezes se fala que a juventude é o futuro da igreja é verdade sem jovens ninguém e nada tem futuro mas eu faço um apelo a todos os jovens aqui presentes aqueles que conosco estão conectados participam pela TV Nazaré eu faço um apelo se vocês querem de verdade ser futuro desta igreja e nós igrejas se queremos ter um futuro precisamos andar juntos ninguém faz futuro de nenhuma coisa se não participa se não se envolve com plenitude se não faz parte de alguma coisa a gente não constrói o futuro ficando do lado ou fora ou só criticando a gente faz futuro quando a gente participa quando a gente entra quando a gente se engaja quando a gente se compromete desse jeito a gente vai fazer futuro futuro dessa igreja futuro do Brasil precisamos de nossos jovens e a igreja já constituída precisa perceber nossos pastores nossos pastores nossas lideranças precisam perceber isso abrir as portas e acolher nossa juventude dentro e a juventude precisa e deve entrar para fazer parte do futuro da igreja do futuro da evangelização a juventude a juventude precisa de nossa proteção nossa presença nossa colaboração como eles também podemos aprender muito a gente espiritualmente pode renascer podemos nos rejuvenescer com a alegria deles uns com os outros podemos aprender muita coisa mas a gente só aprende quando a gente se junta dá os braços dialoga dá as mãos e trabalha ninguém aparece jovem de dia para noite juventude é fruto da infância então se queremos uma juventude comprometida feliz saudável uma juventude católica precisamos também investir e cuidar das nossas crianças a infância é a semente da juventude os jovens de hoje são as crianças de ontem por esta causa merecem toda a proteção todo o cuidado precisamos lutar para ter para nossas crianças e nossos jovens condições dignas de vida uma família protegida protegida pela igreja pelo estado para termos uma sociedade saudável forte vocês sabem do que estou falando vocês sabem quem tem olhos e percebe sabe do que estou falando então não podemos deixar isso do lado mas nos envolver a mudança eu não tenho dúvida nenhuma se esse país um dia mudar para melhor não vai ser de cima para baixo mas de baixo para cima só desse jeito como esse povo cheio de fé e esperança como na última mensagem Papa Francisco nos enviou falando sobre fé e esperança onde tem fé em Deus tem esperança com certeza e vai ter vamos encontrar as forças para amar amar com respeito para com todos até não concordando mas continuando amando porque Jesus nos ensina isso e Maria nos ensina isso vamos conseguir porque o povo acredita o povo precisa levantar a cabeça e acreditar para transformar nosso Brasil num país melhor de verdade não só de fachada e de maquiagem mas de verdade e vai isso acontecer por causa dos homens e das mulheres de muita fé e de muita esperança Mãe de Nazaré aqui reunidos pedimos humildemente seja estrela guia de nós vossos filhos e vossas filhas seja nossa estrela guia que nos ensina a acolher e viver o evangelho de verdade nas nossas comunidades nas nossas pastorais e nos serviços que assumimos na igreja Nossa Senhora de Nazaré pedimos humildemente seja nossa estrela no serviço da evangelização para que com muita coragem simplicidade e humildade possamos anunciar o seu filho Jesus Cristo e levá-lo a todos os cantos e todas as pessoas que necessitam a todos os lugares mais remotos mais distantes esquecidos por todos nos dê a força interceda por nós seja nossa estrela que vai iluminar nossos caminhos na escuridão na escuridão da noite na escuridão das provações na escuridão das lágrimas e de tristezas seja nossa estrela por toda a nossa vida amém 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 Obrigado.